Bom, nesse vídeo nós vamos arrumar aqueles problemas que estão ocorrendo ali no banco e também no condomínio Vamos abrir novamente aqui o banco Java Tem algum problema aqui na ordenação O código do banco eu vou colocar aqui, ele é filtrável E também é ordenável, a compensação filtrável, filtrável não, mas ordenável sim O nome do banco vai ser filtrável e ordenável e o site filtrável e ordenável Muito bem, aqui no código fonte não vai ter nada que mexa com isso Eu vou ter que ir no controller desse banco aí Banco controller Não sei se você lembra, mas nós comentamos esse código aqui Para ser explicado posteriormente, chegou a hora de ele ser explicado Esse código aqui é o que está controlando o filtro e a ordenação Vou pressionar o Alt Shift F Que é uma espécie de código personalizado O framework já fornece um código mais fácil para se trabalhar Por exemplo, acho que nesse demo 4 mesmo Deixa eu ver aqui o grid frame controller dele É isso mesmo O que é que ele faz? Ele cria um hash map E ele faz uma vinculação entre os atributos do VO e a tabela no banco de dados Ele vai incluindo isso aqui nesse mapa Atributo para campo no banco de dados Ele chamou o mapa dessa forma Depois ele utiliza essa query útil O método getQuery Ele passa aí diversos parâmetros para esse getQuery Dentre esses parâmetros Aqui não vai dar para a gente ver porque eu estou no Notepad++ Mas aqui mesmo ele já vai controlar o filtro e a ordenação Tanto é que o código personalizado dele comentou aqui embaixo Então o bom mesmo é a gente usar esse aqui Mas primeiro a gente vai pelo mais complicado Que é para você entender Quais são as diversas opções que o framework possui Ok Esse filter where clause A gente vai já descobrir o que é que é ele Nós vamos debugar isso daqui Vou até colocar logo um breakpoint aqui Vamos adicionar um import Eu vou chamar esse vetor de filtro Esse é o campo que será filtrado Veja só aqui Ele está filtrando só um campo Vai servir para mim Porque o campo que eu quero filtrar é apenas o nome do banco Acho que é assim que está no VO Nome banco É isso mesmo Ok Então ele vai apenas completar o SQL O SQL ele vai começar a select banco Code banco Code da compensação Nome do banco From banco Aí ele vai testar isso aqui Se o tamanho de filtered columns Que é esse mapa que é esse mapa aqui em cima For maior que zero Ou seja, tem colunas para serem filtradas Então Ele vai pegar esse vetor Filter where clause E vai atribuir para o mesmo A coluna que eu quero filtrar No meu caso aqui é apenas a coluna nome banco Então aqui está estático Ok Assim Se a gente colocasse aqui para filtrar Mais colunas Esse controle aqui teria que ser mais rebuscado Aí aqui está uma coisa estática Fixa apenas para a coluna nome banco Tá E aqui eu vou completar o meu SQL E Banco Ponto Deixa eu ver qual vai ser o campo O nome do campo é nome banco Só que aqui não é um i não Aqui vai ser um l Tá Provavelmente aí nesse Código que a gente acabou de comentar Já tinha um Um l aqui em cima Por alguma razão O nosso não tem Então o nosso l ele vai aparecer aqui E filtro Zero operador Esse operador a gente vai já descobrir o que aqui é Que a gente vai debugar Pode ser um like Um igual Um or Mais O parâmetro que eu vou passar Adiciono tudo isso No vetor vols E eu não vou testar se tem Alguma coisa no filtro 1 não Vou pegar apenas o filtro zero Ok Perfeito Já aqui Essa segunda Segundo if É pra ordenar as colunas Esse primeiro é pra filtrar Esse segundo é pra ordenar Então eu vou ordenar Orde by Ok Apenas se as colunas aqui Current sorted columns For Forem maior que zero Tá Se o tamanho for maior que zero O tamanho Desse A relist Só que aqui eu não posso Colocar de forma Estática não Porque veja Se eu colocar aqui Banco ponto Nome banco Sempre eu vou ordenar por banco Então veja que o código aqui que estava comentado Que a gente Acho que aproveitou do demo 2 Ele estava ordenando sempre por uma coluna Uma coluna qualquer No caso a coluna text Mais esse current sorted Versus columns É esse arrelist aqui Então pra cada coluna Vai ter aqui O sorted versus columns O que é isso? É se é ascendente Se é descendente Que Equivale a essa opção aqui Esse aqui Sort versus Tá Pra cada coluna Vai vir a sua opção Ficaria assim Select banco Code banco Tal From banco Tem colunas pra filtrar? Tem Então Where Banco ponto Nome banco O operador Pode ser um like Um igual Um or Esse carinha aqui Vai ser Um atributo Que nós vamos passar Que vai vir aí De forma automática Quando o usuário Coloca lá Por exemplo Sagarana No caso aqui O nome do banco Quando ele colocar Itaú Então ele vai pegar Automaticamente Esse atributo aí Esse parâmetro No caso Ok E aí Continuando o SQL Ficaria Order by Banco Ponto nome Banco Ask E o desk Dependendo do que Veio aqui Na lista De Sorta de versos Tá Observe que ele tá pegando Apenas O primeiro atributo Então você pode ter Até aqui Uma relish De vários Sorta de versos Primeiro ask Segundo desk Terceiro ask Ele tá pegando Apenas o primeiro Ok Então Pra melhorar Esse código aqui Falta bastante coisa Mas vamos ver Como é que ele vai Funcionar Dessa forma Cadastro de bancos Já deu um erro aí Banco Ponto nome Banco Na cláusula Order by É verdade É nome Banco Coloquei Foi Aqui também Tem que colocar O nome Que está Na tabela Do banco de dados Que é uma instrução SQL Tá Vamos ver aqui Nome do banco Agora tá ordenando Vamos tentar ordenar Agora pelo código Do banco Veja que ele não Está ordenado Pelo código Do banco Ascendente Ordenou Pelo nome Descendente Ordenou Pelo nome Tá Por que isso? Porque A nossa ordenação Aqui ela está Fixa O que a gente faz Pra resolver isso Teria que pegar Aqui a coluna Que ele me passou E como é que Ele me passa Essa coluna Vamos debugar Pra gente ver Cadastro de bancos Ele já parou Vamos Continuar F5 Aí Agora eu vou Pedir pra ordenar E agora sim Eu quero ver Quais são as variáveis Que tem aqui Então veja Eu tenho aqui Um mapa Filtred columns Aqui está Não tem nenhuma coluna Para ser filtrada Eu tenho uma ArrayList Current Sorted columns Que é esse aqui Tem apenas uma Nome do banco Tem outra ArrayList Que é o do Sorted versus Tem apenas uma Ascendente Value Value object Type Vai ter diversas Opções Sobre o Banco VO Vai ter tudo Sobre ele Outros parâmetros Da grid Está vazio E o statement Também está vazio Muito bem Então aqui Em corrente Sorted columns A gente pode Pegar A coluna Que está sendo Ordenada Deixa eu pedir Pra ele Continuar Veja que Aqui está Nome do banco Vou continuar Agora eu vou Ordenar Pelo código Da compensação Olha só Código Compensação Só que eu não posso Pegar esse nome Aqui Código Compensação E utilizar Diretamente Dentro desse Order by Nós já sabemos Por que Código Compensação É o nome Que está No meu BIM Lá no meu VO Só que o nome Que está no banco De dados Não é Código Compensação O nome Que está No banco De dados É Código Underline Compensação Como é Que eu vou Fazer Então Para resolver Esse problema Fazer o seguinte Vou criar Aqui um Hashmap Fazer Exatamente Como ele Fez Aqui Nesse Exemplo Foi Nesse Exemplo Que nós Vimos Nós vimos Há pouco Um exemplo Onde ele Fazia Ele criava Um hash Map Que fazia A vinculação Entre Os campos Do banco De dados E os atributos Do VO Aqui Então É isso Que a gente Vai fazer Vou chamar Esse map Apenas De Mapa Mesmo Pegar Pegar Os campos Que nós Queremos Utilizar Então Quando eu procurar Por código Do banco Ele vai Me retornar Banco Ponto Cod Banco Não é isso Que tem aqui Cod Banco Isso mesmo Quando eu procurar Por código Compensação Ele vai me retornar Banco Ponto Cod Compensação E por aí Vai O restante Agora É Mais fácil Tira Isso Tudo Aqui Nome Banco Site Banco Perfeito Aqui Vai ficar Assim Order By Mais De onde é mesmo Que vem o nome Vem do Corrente Corrente Sorted Columns Não é isso Tá Mas primeiro Eu vou pegar O map Ponto Map Não Mapa Ponto Get Eu tenho Eu tenho Que passar Aqui Um objeto Que tenha Uma chave Semelhante A essa Esse objeto Ele vai Vim aqui No meu Corrente Sorted Columns Tá Então vai ser O Corrente Sorted Columns Ponto Get Zero E eu vou Transformar Isso numa String Ok Então vai ficar Order By Essa linha De Essa parte Do código Aqui Vai passar O nome Por exemplo Nós vimos Que No Corrente Sorted Columns Pode vir Code Banco Então vai vir Code Banco Aí ele vai Fazer o que Vai pegar O code Banco Vai passar O code Banco Para o Mapa O mapa Vai procurar Quem é Code Banco E vai retornar Banco Ponto Code Banco Então aqui vai ficar Banco Ponto Code Banco As Que o Desc Só que Antes de Colocar Vincular Esse Esse aqui Nós temos Que colocar Um espaço Tá Senão Ficaria Assim Ó Order By Banco Ponto Code Banco Asc E aí Daria erro Na sintaxe SQL Por isso Que eu estou Colocando Esse espaço Aqui Para ficar Um espaço Aqui Tá Ok Vamos ver Se dessa Forma Aí Vai resolver O nosso problema Cadastro De bancos Vamos ordenar Pela compensação Agora sim Ordenar pelo código Tranquilo Pelo nome Pelo site Agora Está funcionando Vamos ver Se ele está Filtrando Filtrar aqui Pelo 249 Essa não é filtrável Nem essa Essa aqui é Olha aí Filtrou Removeu o filtro Vamos usar o filtro Aqui do lado Eu quero o nome do banco Like Tudo que tenha Deixa eu ver Brasil Não veio nada Vamos remover Esse filtro Então Removeu o filtro Inicia com Banco Ok Funcionou Remove o filtro Contendo Brasil Ok Funcionou Também Então Tá Quando eu estiver Filtrando Ou Filtrado No caso Vamos ver aqui Contendo Banco O usuário Ele vai perceber Que está Filtrado Porque a coluna Ela fica Pressionada Então ele vem Remove o filtro Com o ctrl r E aí A coluna volta ao normal Aqui no open swing Nós não vamos precisar Criar Um edit Aqui Para fazer Procuras Não vamos precisar Fazer nada disso Para buscar Alguma coisa Por aqui Se eu quero Buscar um banco Basta eu clicar Na coluna do banco E começar a digitar Procurar por ele Então eu quero Procurar pelo Lemon Observe Ele já faz Isso aqui sozinho Não quero Lemon Quero buscar pelo Citibank Já foi lá Quero banco do Brasil Banco do Brasil Não localizado Se eu quero buscar o site É só clicar lá HTTP Dois pontos Ele não aceitou Colocar os dois pontos Aqui Nesse caso Não vai funcionar Código da compensação Quero procurar Pelo 888 Tá lá embaixo Código do banco 162 Foi lá Ok Então não precisa Você implementar Nenhum código de busca Ele já faz isso Automaticamente Para você Vamos inserir um banco novo E aí você está com problema Sabe por que Que está com problema Porque aqui no banco O botão inserir Na verdade Não é nem o botão inserir Essa barrinha de ferramentas Aqui está me consumindo espaço Tirar ela daqui Barra de ferramentas Memória Aí Ok Tá O que eu tenho que fazer Aqui no grid control Eu não vou Apontar para um insert button Ok Esse é o primeiro passo Vamos ver se só arrumando isso aí Ele já vai funcionar Cadastro de bancos Seria um banco novo Mensação 777 Nome do banco Vou colocar aqui Testando Testando Salvei Fechei E ele não apareceu aqui Veja que não foi localizado Muito embora Ele esteja aqui Ou não Aí Aqui ele inseriu Se eu recarregar os dados aqui Aqui Ele apareceu agora Já foi em cima Vamos de novo Colocar um número agora Que o número que a gente ordena Já vem aqui em cima Compensação Compensação 999 Banco 999 E-mail 999 Só restaurar essa janela aqui E observar quando a gente clica no save O que acontece Aqui não aconteceu nada Era para ele ter dado um reload aqui Vamos de novo 444 444 444 444 444 Vou fechar Vamos ver se ele está lá embaixo Não está Então nós temos que arrumar isso aí Veja que está dando no pointer exception Vamos comentar isso aí Vamos comentar isso aí Apenas acertando o APK Cadastro de bancos Vou inserir um banco novo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Salvei Agora ele atualizou aqui Deu para perceber né Vamos lá no final Agora sim Vamos apagar esse 1, 2, 3 Apagar o 444 Apagar o 999 Apagar o testando E o 888 Ok Agora a inserção está funcionando A alteração também No cadastro de bancos né Então vamos aqui nos exercícios Consertar a inserção No cadastro de condomínios Consertar a ordenação Barra filtro No cadastro de condomínios Utilizar o método GetQuery Do exemplo Do demo 4 No controller Do banco Ou condomínio Então olha Você vai pegar Essa construção aqui Do GetQuery Do demo 4 Tá E vai fazer como ele fez aqui Comenta esse código aqui E utiliza esse Bem menor Aqui é só Está só setando aqui O O domain Então isso não vai existir Mas o código mesmo É esse É você vincular Os atributos do VO Com as tabelas do banco E depois chamar o GetQuery Passando parâmetros para ele Você vai colocar isso No lugar Aqui no controller Tá E aqui mesmo Observe não só o método Lua de data Mas outros métodos também Ok Então fica aí Isso como Exercício Deixa eu ver O que é que tem mais aqui Bom Acho que banco E condomínio Não tem mais muito o que ver não Condomínio Já está ok Você vai Consertar aqui O inserir Tá Implemente o botão editar E os cadastros De condomínio E banco Veja que ao clicar em editar Ele está editando Aqui mesmo Só que a gente não permite Que o usuário edite A grid O que é que deve acontecer Ao clicar em editar Ele deve chamar A mesma janela Que ele chama Ao clicar em inserir Melhor a gente testar Aqui no de banco Ele deve chamar Essa janela aqui Só que já trazendo Os dados para edição É como se o usuário Clicasse duas vezes O editar deve funcionar Dessa forma aqui Ok Muito bem Próxima aula Nós vamos fazer O cadastro de inquilinos Vai ter umas coisinhas Diferentes no cadastro De inquilinos Está?